É a linda das mais lindas, igual a você não tem Essa é a pisa, tá o cheiro, ralear nesse baqueiro Você só me faz um pé Meu coração é só teu, é com esse que eu Sem você não sou de pé Ó menosML Você só me faz o que você não é, com esse que eu É o ponto que eu monstro foi pentru nenhuma Senão euer noävão, eu morguei como se eu fosse pra te dizer Turma, eu morguei Sou major é só teu, eu morguei sur esse cup, eu morguei Eu morguei Eu morguei Bora, bora! Se é um garoto e sabe Se é um garoto Se é um garoto e sabe Se é um garoto e sabe Se é esse o garoto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bárbara! Olha aqui, Bim! Bárbara quebrou de lenha. Bárbara quebrou de lenha. Não sei se é o prefeito, ele gostou muito. Bárbara quebrou de lenha. Ficou bom.